Nas duas lutas da vida Consolo só em Jesus Nas horas tristes de angústia Brilhar uma rádio antiguos O homem sem Deus não foi vencer Que Cristo foi morto na cruz Deixe ele entrar em sua vida Terás um radiante luz Eu sei que Cristo me espera Um dia ir no céu morar Não haverá tristeza Lá no eterno lar O homem sem Deus não foi assim Que Cristo foi morto na cruz Deixe ele entrar em sua vida Que Cristo foi morto na cruz Que Cristo foi morto na cruz Deixe ele entrar em sua vida Em breve Jesus adivin Nas nuvens eu vou buscar Eu sei que Cristo me espera Que Cristo foi morto na cruz Deixe ele entrar em sua vida Que Cristo foi morto na cruz Deixe ele entrar em sua vida Que Cristo foi morto na cruz Que Cristo foi morto na cruz Que Cristo foi morto na cruz Amém